Comercial, bom dia, 10 para as 9. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias é uma oferta. Monte Pio, cartões Star Wars, cartões recarregáveis que ajudam a controlar o seu dinheiro. E Homes Place, oferta de consultas de nutrição e workshops. Saiba mais em homesplace.pt ou num clube perto de si. Título deste episódio, Lares e Bonecas. Hoje não estive para me esforçar. Olha, quem confessa a verdade não merece que estive. O Homem que Mordeu o Cão. Mas também tens desculpa, porque vinhas a ouvir Ban no caminho, não é? É verdade, é verdade. Nas imortais palavras dos Ban, nos dias atlânticos. E agora... Olha, filosofia de Videl Ciense. Bom... Não, não, foi o telemóvel que fez a diferença. Aquele barulho... Era isso, era isso. Era isso. Porque na altura em que eles fizeram isto ainda não havia muitos telemóveis. Não, não é? Portanto, aquilo deveria dizer-se. E agora... Bom, a nossa ouvinte Ana Pedro, e atenção que é Ana com dois N's, mas só com um P. Ana Pedro chama-me a atenção para uma realidade ainda inexplorada por esta rubrica. Ela diz que há nomes extraordinários e dignos de análise no que toca aos lares da terceira idade. E é verdade, eu acho que as pessoas que batizam os lares esforçam-se demasiado para que esses estabelecimentos soem da forma menos deprimente possível, que é uma tarefa, obviamente, nada fácil. A Ana Pedro manda alguns, tudo nomes reais, a começar por Futuro Feliz em Família. O otimismo inabalável deste nome... Pai, qualquer coisa... Não nos gosto disso, está pior, de facto. Mas pode ser um bocadinho de publicidade enganosa. Sim, está bem. Bom, eu prefiro ver otimismo, seja como for. Por vezes esta sede de otimismo e de ver tudo de forma positiva torna-se algo imprópria, diz a nossa ouvinte Ana Pedro, que há um lar chamado Lar do Céu. Parece-me um bocadinho precipitado. Pá, sim, sim. E prematuro, quando está o nome deste são um lar. Eu, pela minha parte, estive a fazer também uma pesquisa. Um dos melhores que encontrei, um dos melhores nomes que encontrei para o lar foi este, na amadora Oficina do Avô. O que me parece, sinceramente, um nome fixe. Nada de tratar os idosos com paternalismos, nem entrar por caminhos celestiais, antes de tempo. Uma pessoa aqui fica com a sensação de que os idosos ainda podem fazer coisas. A não ser que eles chamem isto Oficina do Avô, da mesma maneira como se dá o nome Oficina de Carros. Ou seja, é um ensino que a pessoa deixa o avô para ser arranjado. Não, não é. O que é mais estranho. O avô ainda faz trabalhos de carpintaria e coisas assim lá. É isso. São avôs que ainda mudam o óleo. É isso, é isso, é isso. É melhor do colar do céu, ou que estoutes que encontrei, que se chama Recantos de Memórias. Epá, porquê recantos? Muitas destas pessoas viveram vidas preenchidas. Deviam ser-lhes dados salões de memórias. Enfim, tenham o nome... Calma, calma, calma. Tenham o nome... Há coisas que me agastam. Tenham o nome que tiverem estes estabelecimentos. Convém sempre frisar. Não abandonem os idosos. É triste, mas há pessoas que usam os lares como usam arrecadações. Deixam lá as pessoas, nunca mais as visitam ou lhes ligam. Da mesma forma que nunca mais vão à arrecadação do prédio visitar uma jarra que deixaram lá porque já não têm insídio para ela. Eu ando, desde já, a deixar mensagens subliminares ao meu filho. Ele tem 4 anos, não percebe ainda as coisas, mas de vez em quando quando eu estou a brincar com ele com os bonecos do Toy Story, eu digo algo como... Olá, Odi! Sou o Buzz! Não me metas num lar! Nunca me abandonas, nunca me abandonas, filho! Vamos viver aventuras! O que é 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 um filho. Bom... Essa criança vai ser tão, tão no cuidado. Uma das mensagens mais extraordinárias que eu recebi nos últimos tempos chegou ontem... Cuidado com isso, mas o teu filho vai brincar na escola e vai ouvir isso e vai dizer isso na escola. E vai ouvir ele como uma pessoa estranha. É para aprender que eu também fui olhado como uma pessoa estranha na escola. Aliás, pensando nisso, sou olhado como uma pessoa estranha ainda hoje em dia fora da escola. Não! Não! Há uma ouvinta, Teresa Vivas, há muitas mulheres a ouvir e a colaborar no Homem que Mordeu o Cão. É incrível, eu sou um ídolo das mulheres. É por causa da tua sexiness. Não, há muitas delas, sobretudo pessoas vivas. Sim, 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 sim. As mulheres desejam-me. Talvez já me esteja aqui a mandar um bocadinho para fora de pé, não? Não, não estás nada, é mesmo isso. É mandar barra à parede. As minhas amigas dizem-me todas... Ai, o mar, que léia! Não disse assim, como estou? As amigas estavam no tempo lá. Ai, o... Ou então é uma sirene lá, o Pedro, que eu estava ganhando as amigas. Alguém deixou cair qualquer coisa em cima de um carro. Bom, antes de vos falar da mensagem da Teresa Vivas, deixem-me dizer-vos que ontem vivi um momento histórico, por falar nisto, de mulheres, sexy, etc, etc, eu estive à conversa com a atriz brasileira Maria Zilda, a lendária Vânia da Guerra dos Sexos, dos anos 80. Aquela com o tom de voz roco, não é? Sim, sim, com umas pernas incríveis, que eu não vi porque foi em videoconferência e só se via da cintura para cima. Boa! Mas era... Era a última entrevista que me faltava para o meu documentário da Globo, para a Globo Portugal, o Tudo o que eu sei, aprendi com as novelas da Globo. A Globo organizou a tal videoconferência, eu em Lisboa, ela no Rio, e foi magnífica. Ela está com 62 anos, mas está com um ótimo ar. A dada altura, eu tenho que confessar, eu fiz-me ao elogio dela. Estávamos a falar sobre a tendência que algumas pessoas têm para publicar no Instagram fotografias quando eram pequeninas e a chegar à conclusão de que essa é uma maneira de pessoas como eu, que ao contrário da Maria Zilda, pá, não sou um sex symbol, mas de parecermos adoráveis, não é? As pessoas veem-me enquanto criança e dizem, ai, afinal ele, ai! Com esse tom de voz também, sim. Sim, sim, sim. Há uma hora de parecermos adoráveis e não se dafermos feios que somos na idade adulta. E é claro que eu estava à espera que ela dissesse, ah, você não é nada feio, é, é até um indivíduo bastante apessoado. Só que ela disse, não, não, mas geralmente pessoas como você são as mais queridas. Que tirada assassina. O que está a falar é que nesta frase junta duas coisas, ponto um, pessoas como você. Sim, pessoas como você. Logo naquele grupo dos... Ela foi muito querida. Ela foi muito querida. Ela é uma simpatia. E depois, não é pessoas como você? São as mais queridas. Querido, 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 querido. Querido é quase quando não sabes o que dizer da pessoa. Não quer dizer que é feia do dia. É tão querido, querido, querido. Foi bonito, simpático e absolutamente mortífero. Senti-me outra vez na escola... Estou já visto namorada de não sei quais. Sei que sim. Como é que ela é? É querida. É querida, é muito feia. É quase coisa assim. Eu percebi que estava outra vez na escola quando era o melhor amigo das miúdas. Eu não quero ser amigo. Eu quero ser um pedaço atrativo de carne. Mas não, mas não. Mas seja como for, adorei a Maria Zilda. Mas voltando à mensagem da nossa ouvinte Teresa Vivas... Vivas! Vivas para ela! Viva Vivas! Bom, e por aí fora. Ela diz uma coisa incrível. Ela diz... Este caso aconteceu ontem, enquanto vos ouvia. À minha frente estava um carocha azul, para aí dos anos 50. Lá dentro ia um homem e uma mulher. Quando vi melhor, a senhora que estava ao lado do condutor era uma boneca. Eu não quis acreditar, ultrapassei. E além de ser mesmo uma boneca, era uma boneca bem adornada, com colares, lenços e óculos. Ela mandou a fotografia. Pessoal, é das coisas mais estranhas que eu vi nos últimos tempos. Eu não sei se é mais estranha a boneca, que é uma boneca em tamanho real, sentada ao lado do condutor, cheia de maquilhagens e coisas, e lenços e óculos e não sei o quê. Se é mais estranha a calma com que o condutor, que é um senhor já de uma certa idade, vai ali com uma boneca vestida, assim, ao lado dele. A Teresa enviou a fotografia. Eu acho que por questões de privacidade, para com o dono da boneca. Não a vou publicar no Facebook. Não, fazem um blur na cara do senhor. Ou estão hoje. Na cara do senhor, mas não é. No senhor é... Mas é tudo estranhamente digno. O senhor é pá, já de uma certa idade, com um ar normalíssimo ao volante do seu carro, e a boneca com o ar que tem. E eu primeiro achei-se super estranho e depois pensei... Olá, o bludinho! Não acabava de dores, filho! Vais viver aventuras! Depois eu pensei... Mostra a fotografia, eu quero ver, eu quero ver. Já mostra, 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 mostra. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta muito pio, cartões de Star Wars, recarregáveis que o ajudam a controlar o seu dinheiro, e Homes Place, oferta de consultas de nutrição e workshops. Saiba mais em homesplace.pt ou num clube perto de si. O Homem que Mordeu o Cão. Menos de um minuto para as nove.